Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Fórum debate alternativas para melhorar obras públicas em Mato Grosso. Sistema Aplique passa por reformulações e fiscalizados podem contribuir com sugestões. Câmara de Juara tem contas aprovadas. Agora, no TCE Notícias. Durante dois dias, as obras públicas foram tema de palestras e debates no segundo fórum realizado pela Rede de Controle, em parceria com o Tribunal de Contas de Mato Grosso. O evento contou com a presença de profissionais que são referência no país. Durante os dois dias, o auditório da Escola Superior de Contas ficou lotado. Profissionais de várias áreas, de órgãos públicos e privados, participaram do segundo fórum qualidade em obras públicas. O fórum é muito positivo diante do cenário atual, que nós em Mato Grosso temos várias obras paralisadas. E ontem com as autoridades dando grande importância sobre esse tema. Isso nos motiva a pensar melhor, como auditores, quais são as ferramentas que nos possibilitam detectar as fraudes, as detecções dos principais problemas que acontecem aqui no Estado. Esse fórum é muito importante porque congrega todas as pessoas que estão envolvidas com obras públicas, desde o planejamento, que eu entendo que é a fase mais importante, que uma boa obra pública, uma boa execução de uma obra pública, ela depende do bom planejamento. É imprescindível. O evento também foi uma grande oportunidade para estudantes aprimorar o conhecimento com profissionais de renome. Eu que tenho pretensões mesmo de continuar nessa área pública, a gente pôde ouvir bastante, até mesmo os debates que contribuem muito para a sociedade, inclusive, que é a que mais ganha com isso. Como as inscrições se esgotaram, as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar, tiveram a chance de acompanhar as palestras e os debates através da internet no portal do TCE. Todo o evento foi transmitido ao vivo. O fórum foi um evento que marcou a gestão pública aqui no Estado de Mato Grosso, foi um congraçamento entre os órgãos de controle, os gestores e os empresários que atuam no setor e também setores de toda a sociedade matogrossense que estiveram presentes ao evento. No fórum foram realizadas cinco palestras e discussões por meio de debates, quatro ao todo, abordando desde os principais problemas enfrentados nas obras públicas até as formas de garantir a qualidade investindo no planejamento e no uso de novas tecnologias. É reflexo de toda essa qualidade dos palestrantes e também da necessidade do nosso Estado em investimentos pesados em infraestrutura. As contas anuais de gestão da Câmara de Juara de 2015 foram julgadas regulares. Veja os detalhes do processo julgado na segunda Câmara do TCE. O Tribunal de Contas de Mato Grosso apreciou as contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Juara referente ao exercício 2015, sob responsabilidade do presidente da Câmara, João Cândido de Oliveira. A Secretaria de Controle Externo elaborou o relatório técnico preliminar com base nas informações prestadas por meio do sistema Aplique, informações extraídas dos sistemas informatizados da Câmara Municipal, bem como informações obtidas via inspeção in loco apontando a existência de uma irregularidade. Devidamente citados, os responsáveis apresentaram defesa cuja análise técnica concluiu pela manutenção da irregularidade. O conselheiro relator Luiz Henrique Lima acolheu o parecer ministerial e julgou regulares as contas anuais de gestão da Câmara de Juara. Em consonância com a unidade técnica e com o parecer do Ministério Público de Contas, apresento meu voto no sentido de julgar regulares com determinações legais as contas anuais de gestão do exercício 2015 da Câmara Municipal de Juara, de responsabilidade do senhor João Cândido de Oliveira, conforme fundamentação exposta na íntegra do voto. O sistema de prestação de contas virtual desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Aplique, está passando por reformulações com o objetivo de desburocratizar os serviços e aperfeiçoar os procedimentos. E os fiscalizados podem participar mandando sugestões. Acompanhe na reportagem. As sugestões podem ser enviadas pelo site do Tribunal de Contas. As alterações no sistema Aplique ocorrem todo ano, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema utilizado para a prestação de contas de forma eletrônica. A Secretaria de Controle Externo do Tribunal já pontuou cerca de 40 alterações. E com a divulgação das mudanças com antecedência, os fiscalizados terão prazo para se adaptarem às mudanças. Estamos aí cumprindo o compromisso que nós firmamos de divulgar isso com a máxima antecedência, oportunizando inclusive que eles nos encaminhem sugestões de alteração, propostas alternativas de melhoria. Então é uma forma que o Tribunal tem de democratizar essa construção do sistema Aplique, que é um instrumento oficial de prestação de contas dos municípios e também das organizações estaduais em alguns assuntos. De forma que a gente tenha o ano que vem um bom resultado em função do Aplique, que não tenhamos tempo hábil para que todas as prestadoras façam as alterações, não haja necessidade de prorrogação dos prazos ano que vem. Cerca de 500 fiscalizados utilizam o sistema informatizado para a prestação de contas. Ele permite a conferência dos dados enviados antes mesmo da atuação dos auditores, oportunizando ao gestor a correção das informações, o que evita o apontamento de registros contábeis incorretos, uma das irregularidades mais recorrentes nas prestações de contas dos órgãos municipais. Hoje nós praticamente não recebemos mais papel no Tribunal, então é o meio de prestação de contas oficial das organizações municipais. E o Estado em alguns assuntos ele também já está encaminhando via Aplique. E do lado de cá, para nós que somos do Tribunal, os auditores, os técnicos, enfim, toda a área técnica utiliza essa ferramenta para poder fazer as fiscalizações, instruir os processos, as auditorias. O prazo para o envio de sugestões para o novo layout do sistema Aplique é até o dia 24 deste mês. As novas ideias serão avaliadas pela equipe do TCE. No dia 31 de outubro, uma segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós convidamos todos os fiscalizados do tribunal que encaminhem algum representante, as prestadoras de serviço, a M&M, para que nós possamos fazer uma reunião presencial em que nós vamos validar a versão final do novo layout do Aplique. E aí sim nós vamos publicar oficialmente e passa a ser o oficial publicado pelo Tribunal de Contas. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço eletrônico www.tce.mt.gov.br. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.